Fala guerreiros, eu sou o Thiago Francão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje estou aqui em uma vila abandonada. Eu e a Thaís estavam indo atrás de uma lenda que foi nos passados. Paramos para tirar a informação a mais ou menos uns 15km daqui do local, lá no mercado. E a mulher lá do mercado passou para a gente esse local. Ela pegou e falou para a gente que tinha uma vila abandonada. Passou a localização, a gente veio aqui e ela falou que todo mundo que morava aqui nessa comunidade pegou e abandonou, porque dizem que a noite aqui é muito assombrada. Ela não sabia nos dizer o que aconteceu aqui, só que todo mundo pegou e abandonou essa vila, porque dizem que é assombrada. Estamos aqui de frente, aqui é como se fosse o centro, né Thaís, da comunidade. Uma encruzilhada, né? Estamos aqui no posto de saúde, tem uma escola, tem o... eu não sei o que que possa ser isso aqui. Tem um barzinho. Tem a igreja. Tem a igreja ali atrás. Tem as casas lá para baixo tudo abandonado também, né Thaís? Sim. Então a gente vai olhar essa parte aqui hoje, pessoal. Vamos fazer a exploração, vamos ver se a gente consegue entrar nos locais. Peço para você deixar muito like, se inscreve no canal e bora para mais a exploração. Thaís, vamos começar por aqui? Vamos. Cara, pelo que parece, eu não sei se foi vândalo, o que aconteceu aqui, mas está tudo quebrado, cara. Tá. Aqui, pessoal, é uma vila rural, tá? Vila rural, pessoal. Vila rural. Nossa, está muito vento, desculpa aí, pessoal. Um orelhão, muitas poucas pessoas conhecem isso daí, hein? As crianças mais novas aí não sabem o que que é isso, não. Vamos sair daqui que está ventando. Ai, está caindo esse muro. Eita, uma coisa escorreu ali. Deve ser largato. É que tinha a porta, ó. Tinha uma porta, né? Uhum. Deixa eu ver se é de juntor, alguma coisa assim, né? Tem. Tá perda. Cara, que susto, velho. Pessoal, a gente vai fazer um vídeo um pouco mais rápido, porque tem muita coisa para a gente mostrar. Parece que é a câmera. Olha, tem que tirar. Tô. Não sei se tu conseguiu filmar lá em cima, galera. Deixa eu tirar a câmera assim. Não dá para ver se tem alguma coisa aqui? Tem outra coisa aqui, Thais, ó. Olha, tem duas portas que fechou lá da Cricórnio. Tem duas portas fechadas lá? Vamos ver se a gente consegue entrar nesse daqui agora, Thais. Aham. Está fazendo barulho lá? Tá. É algum bicho. Olha, tem outra porta aqui. Ah, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um... Aqui tinha uma pia, algum tanque, alguma coisa. Sim, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Era o PS, né? Pronto, o socorro da vila. Nossa, ele aqui. Nossa, ele não. É. Infelizmente, ó, o dinheiro do governo nosso parado, né? Então, mas o que será que aconteceu aqui? Então... Por que que todo mundo atrasou no arquivo, Thais? Então, alguma coisa acontece, né? Alguma explicação tem que ligar o sofá. É um sofá. Ele deveria ser consultório? Olha, olha que tão difícil de paciente, de ato. Sim. Aqui é um bom histórico. Só que ele não tem que ficar assim, ó. Aqui deveria ter alguma pia. Estou aí. Onde o médico atendia, dentista, né? Sim. Vamos ver aqui do outro lado? Nossa, de fora parece que ia ficar um pequeno. Né? E aí... Olha aqui. Tem mais uma pia aqui, ó. Aqui, ó. Eu acho que é outro profissão. Sim, isso, cara. O que que será que é? Isso aí. Sabe o que é que é? Ah, é um quadro aí. Hum? Um quadro. Tá trancando. O que que trancaram? Só esconde, hein? Esse aqui, cara. Então, tá mexendo, né? Olha aqui. O que que é isso? Um quadro. Ah, é isso aí. Olha aqui. Onde é o meu computador? Ah, tem um... Uma porta. Ué? O que é isso? Será de água? Não sei. Estranho é muito. Muito. Nunca vi nada assim. Bom, pronto-socorro, a gente já viu. É. A gente vai meio olhando meio rápido, pessoal. Porque esse tal fica um vídeo muito longo, né, Thaís? Isso. Vamos pra cá primeiro? A escola ali, aparentemente, entrou em reforma, né? Porque, ó, tem umas lajotas parece que mais novas ali, ó. Ou estava em reforma. É, ou estava em reforma, a gente não sabe. Ó. Vamos ali no muro, que tem um portãozão lá. Fazendo água. Aqui, não conseguiu, não. Não? Filma daqui, ó. Dá pra ver lá, mais velho. Dá pra ver lá, né, ó. Ela era uma escola, pessoal. Vamos tentar ir ali? Vamos. Se tivesse uma torneira aqui nesse negócio, depois eu ia pegar água. Não tem. Não tem. A igreja é lá? Uhum. A igreja é daqui, pessoal. Parece que ela está bem pintadinha. Porque, geralmente, é... Os padres, como que chamam? Os católicos ali, mas eles têm um nome pessoal que cuida das igrejas. Eles não deixam, é... É... Deteriorar. Mesmo que a igreja não é usada, eles sempre mantêm pra não... Não vandalizar. Eu queria saber qual mistério que o povo vai vandalizar. Então. Ó, apesar que esse daqui também está bem pintadinho. Tá pintadinho, mas tá tudo quebrado. É, vê lá a outra porta. Nossa, é grande. Parece salão de festa, cara. Eu acho que isso aqui é um salão de festa. Tá fechado? Tá, tá fechado. Nossa, parece salão de festa. Filma ali por ali. É, eu filmei ele, ó. Parece salão de festa. Será que não tem porta atrás, não? Vamos ver. Ó, uma bota ali, ó. Minha... O que é isso? É, banheira aqui. Põe a câmera aqui pra vir. Tá por aqui. Eita. A estrupica, mas não cai. Dá bem que não cai. Pode botar pé aqui desse jeito, vai. Eu podia ser cantora. Será que é uma música aqui pra nós que vamos ouvir? Não. Não, 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 não. Só no chuveiro. E ali tem um bar, né? Sim. Tá escrito lá na frente. É um botecão, pra quem gosta de botecão. Você. Eu não. Você tá com a lanterna acesa? Você não vai no boteco? Mas não deixa eu ir no boteco? Fica bravo? Então. Ah, é um ciúme de você no meio dos bêbados. Um medo de te perder. Pra pinga. Deixa eu ir no boteco. Deixa eu ir no boteco. Uhul. Bar do Paulo. Paulão? Podia ser bar do Thiago. Thiagão? Boa, Paulão. É. Abra a porta, Paul. Tá tudo trancado, né, Paul? Trancado e abandonado, né? Perda se ele tem uma pinguinha aí. O Paulão. Nossa, pra que engrossar a voz? Pra pedir que é homem? Ô, Paulão. Tem um torresminho aí, uma cervejinha. Aqui tem um tanque, uma luminária ali. E um pneu. Uma o quê? Luminária. Luminária? É. Ó, cobra. Ah, tem uma porta aí, ó. Com cadeado, né? Cara, olha aqui. Thiago, tem um monte de coisa lá dentro, cara. Não, olha aqui. A roupa do Paulão, tá tudo aqui. O Paulão tá fugando. O Paulo morreu? Nossa. Thiago, será que o Paulo morreu? Não sei. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Mas não vai conseguir entrar. Tem geladeira. Tem? Tem. Lindo passarinho. Vamos dar a volta por lá, que tem muito... Passa aqui, ó, então, ó. Será que não dá pra passar aqui? Tá bem aqui, ó. Vamos entrar aqui. Ixi, cobra, hein? Meu Deus. Tem certeza? Então vai, sai da frente. Gente. Paulão. Não sei. Que que você tá engrossando a voz. Ô, Paulão. Olha o chinho do Paulo, olha. Tá? Cara, esse local. Ó o chinelo do Paulo. Vê esse negócio aqui. Ó. Olha aqui. Eu imaginei, sabe o que é isso aqui? Nossa, olha aqui, velho. Parece mesmo. Aquela... Pânico na floresta. Aquelas armadilhas. Que você passa, assim, aqueles arames. Vem, fica na garganta. Que horror, senhor. Ô, Paulão. Paulão. Paulão, né? É mais vivo. Tem que criar um refri aí. Nossa, tem armário. Tá, e dá aqui. Deixa eu filmar aqui essa casa aqui, mano. A casa do seu Paulo. É casa aí, barra, então? Ah, deve ser. Tem armário, fogão, cama. Pode ter uma mão. Paulão. Paulão, será que tá vivo aí dentro? Ó, tem um bagulho de fazer barba aqui, ó. Trancado. Ó, tem um bagulho de fazer barba aqui, ó. Você tá precisando. Nossa, é que faz. Você tá precisando fazer barba, ó. Olha, galera, ó. Parece aquelas armadilhas do pânico na floresta. Aquele carinho. Não precisa fingir que você não tá se trancando. Pessoal. Comenta aí se vocês preferem o Thiago com ou sem barba. Ó, esse aqui. Com certeza, sem barba. Coloca aí, sem barba. Nem barba esse daqui é peluche. Nossa. Tudo trancado. Nossa. O que é? A cinta do Paulão. Nossa, umas coisas aí, hein. Vamos lá pra igreja agora? Vamos lá pra igreja. Ai. Pessoal, o incrível disso tudo. O pessoal abandonou tudo, mas tá tudo trancado. Sim. Será que o Paulo morreu e a sombra aqui? Por que pode ser o Paulo? Então, não sei. Porque é o único nome que a gente descobriu que é alguma coisa daqui. O boteco do Paulão aí é antigo, hein. Agora nós vamos pra igreja. Será que é a igreja católica? Então, eu acho que é, Thiago. E galera, sem brincadeira, filho. Isso aqui tá tudo abandonado. A mulher falou, eu não acreditei não, Thaís. Tem umas outras casas pra lá também, mas parece que a gente não consegue ir lá, né, Thiago? É, e na hora que a mulher falou, eu não acreditei não. Eu achei que era mentira, cara. Então. Você vai a pé até lá? Tá, curtinho, pô. A Thaísona tá com preguiça, gente. Cansada. Ó, pé de... Você vai pé de abacatão. Abacate. Sei com leite, que vitamina, ó. Delícia. Não gosto disso, não. Fremoso, seu amor. E eu acho que a igreja também vai estar fechada. Agora eu acho que aquela casa do fundo tá aberta. Então, a gente viu que ali, ó, pra lá daquela... Não daquela ervinha ali, ó. Tem um monte de casa lá, né, Thaís? É as casas da comunidade. Só que nós não vamos conseguir ir lá de a pé. E nós, viu, não tem carregador que dá pra ir lá, né, Thaís? Aventando bastante. Podia ser um salão da igreja no fundo. Pode ser. Ah, eu acho que era mesmo. Está abandonado. Vai ser bem grande. Acho que é a igreja católica isso aqui. Ó, tá vendo que a grama já tá cortadinha. A única coisa que tá cuidada, ó. O que que será que aconteceu aqui nessa vida? Então, pessoal, se vocês conhecem esse local, algum de vocês aí conhecer, né, comenta aí, se vocês sabem da história daqui. A igreja tá trancada. Olha! Será que tem... Tá bonitinha, Tiago? Tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. A gente vai pegar uma galinha pra gente não quebrar. Se tiver uma folguinha na coisa, eu consigo abrir. É. Deus me livre. Deus castiga. Qual o salvo que é banheiro? O banheiro. Oi? Ah, tá aberto aí? Calma aí, tá aí, tem água. Abre aqui pra ver. Aí, ó. Você quer beber água do banheiro? Fica à vontade. Aí, ó. Aí, ó. Vendo com a minha mão. Deixa eu aproveitar lá com a minha mão. Depois que eu lavo a mão, sabe o que eu gosto de fazer? Ó, pilantra. Sacana. Ó. Sacana. Deixa eu ver, tenta abrir. Aí, você não vai, né? É, tá isso. É isso aí, né? Vamos ali ver? Vamos. Tem um carro passando lá embaixo. Eu tava passando embaixo. Dá vontade de parar e perguntar, né? Você sabe alguma coisa, né? Então. Mas agora tá longe. Então, a gente chega lá. Tá longe. Ah, quero um salão de festa mesmo, Tiago. Quero o bailão. Quero um salão de festa. Deixa eu ver ali. Querar de um sofá aqui. Olha, Tiago. Uma fossa. Aqui onde vendia as fichas, ó. Porque eu vi que tinha um buraquinho aqui, ó. Legal, hein? Legal, tá? Uma vila abandonada. Nós nunca tínhamos visto uma vila abandonada, Tiago? Não, nós fomos em colônia. Colônia, né? Agora a vila mesmo, nós nunca foi, pessoal. Aham. Impressionante, cara. Na hora que a mulher falou, eu achei que era mentira. Falei, ah, sei lá, velho. A fossa tá tudo abandonada. As casas, tudo. As casas, nós não vamos conseguir ir lá, Tiago. Não. Não sei se nós estivermos indo embora e conseguir ver o carreador. Mas entra lá e faz outro vídeo. Sim. Mas pelo menos aqui o centro da... Como que fala isso aqui? Da vila. Da vila a gente conseguiu ver. Tá tudo trancado, pessoal. Agora, o que aconteceu... A única coisa que tá aberta é o pronto-socorro. O pronto-socorro. Vambora? O bar do Paulão é um sinistro, né? Vamos pro sinistro. Pessoal, eu vou encerrar por aqui por causa que ali tem muito vento. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. Se você sabe a história aqui dessa vila, por que ela está abandonada, qual é o mistério dela. Deixa aí nos comentários. Até a próxima. Não esquece de comentar, Tiago, sem barba ou com barba. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau.